Vem cá, quer aprender questões de matemática para a PM São Paulo que cai todo ano? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje, de uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar questões de matemática para a PM São Paulo. E claro, com foco na banca FGV. Então, sem enrolação, repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. E eu sei que você deve estar aí pensando, né? Aluno é assim, né? Ele não acredita em nada, né? Já está desacreditado, já assistiu várias aulinhas aqui gratuitas no YouTube, não consegue aprender nada e está passando aquela nuvem negra na sua cabeça. Pô, Marcão, de boa. Mas isso é possível? Família, de coração, é totalmente possível. Desde que você siga o método MPP. Como o nosso aluno João seguiu e conseguiu esse resultado estupendo. Olha só o resultado que o guerreiro conseguiu. Maravilha. Serei eternamente grato. Curso top foi essencial para a minha aprovação na PM São Paulo. Pois quem acertava dois pontos em matemática chutando, passou a gabaritar sem medo. Matemática não é um pesadelo. Abraço, João Pedro, aluno do método MPP. Então, se você seguir o nosso método, se você seguir a tríade do método MPP, como o João seguiu, você vai conseguir chegar no seu resultado. Por quê? Com a nossa metodologia de ensino, você vai aprender a interpretar e resolver as questões de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque o nosso método é regido por três técnicas. É isso mesmo. Por três técnicas. A primeira delas é o método do I-50. E qual é a função desse cara dentro da metodologia? Com o método do I-50, você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que vamos te ensinar no curso da PM São Paulo é interpretar. Legal? Então, a primeira coisa é interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí pelo menos metade do exercício. Show de bola? Interpretou, qual é o próximo passo? Resolver. Então, através da segunda técnica, que é a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Qual o macete utilizar? E, com certeza, num curto prazo de tempo, você seguindo a técnica R, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, aqui é uma doutrina. Dentro do curso, nós te doutrinamos. A você não fazer besteira. Você é aquele aluno mal criado, já quer pegar um montão de prova. Então, ali no curso, nós vamos te doutrinando. Não é assim, bebê. Primeiro tem que estudar, revisar e depois exercitar. E a última técnica é o nosso diferencial. É o que nos diferencia da concorrência. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de prática. Seguindo, você vai chegar na tão sonhada aprovação. Legal? Zero trauma? Então, é isso aí, família. Agora, está valendo. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, para cima da FGV. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Agora, você vai vivenciar o método e vai entender por que o João foi aprovado no concurso da PM São Paulo. Vamos lá. É muito dinâmico. Primeira coisa, interpretar. Já bota isso na sua cabeça. Interpretar. E, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-se que a terça parte do total torce para o Manaus Futebol Clube. A quarta parte do total torce para o Nacional do Amazonas. e os 35 restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol. O número de alunos dessa turma que torce para o Manaus é então, questãozinha muito batida em prova, né? Que a FGV gosta muito. Olhando aqui a questão, essa é uma questão, né? É um probleminha, melhor dizendo, sobre frações. Interpretando aqui é um probleminha sobre frações. Pô, Marco, como é que você sabe que o problema é sobre frações? Pela linguagem matemática, a terça parte, a quarta parte, eu sempre falo nas minhas aulas dentro do curso da PM São Paulo que a questão fala, né? Então, ele está te dizendo ali, a linguagem matemática, a terça parte, a quarta parte, então, é um probleminha envolvendo frações. E ele está querendo o quê? O Manaus ou o Nacional? Coloca aí para mim no chat. Ele está querendo o quê? O número de alunos de quem? Do Nacional ou do Manaus? Pô, Marcão, ele está querendo o do Manaus. Então, interpretei a questão com maestria, né? Segui certinho o método dos 50. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Como resolver? Técnica R. Aí, dentro do curso, né? De tanto você estudar, revisar e exercitar problemas envolvendo frações, você já sabe o caminho. Pô, qual é o bizu para resolver um probleminha clássico, né? Sobre frações. Vamos utilizar aqui o teorema do igual. Como é que funciona o teorema do igual? Repete aí na sua casa o mantra MPP. Apareceu igual encontro total. Apareceu igual encontro total. Então, vai chegar o momento da questão que você vai ter de um lado uma fração e um valor numérico do outro. Quando acontecer isso, fração igual a valor numérico, é a hora de você aplicar o teorema, né? Apareceu igual encontro total. Então, vamos lá, para você não ficar aí emboscando. Ó, Manaus, ó, Manaus, um terço, alunos que torcem para o Manaus, um terço, alunos que torcem para o Nacional, um quarto, e restou, né? Ou seja, alunos que não torcem para nenhum dos dois, 35. É isso que ele está falando? Restou, 35, que não torce para nenhum dos dois ou não são ligados a futebol. Beleza. É um valor numérico. Agora, eu preciso de uma fração. Quantos torcedores restaram? Ou seja, quantos torcedores em fração não torcem nem para o Manaus e nem para o Amazonas? Então, para saber o que restou em fração, eu tenho que somar a galera do Manaus e a galera do Nacional. Então, para saber o que restou, a primeira coisa que você vai fazer sempre nesses probleminhas é somar as frações. Então, eu vou somar aqui um terço mais um quarto. Quanto é que dá um terço mais um quarto? Eu vou aplicar aqui o método da borboleta. Multiplica embaixo 3 vezes 4, 12. E depois cruza. Depois cruza. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, vai dar 7, 12 avos. Legal? Então, o que sobrou? O que restou? É só você diminuir. Para saber o que restou, é só você diminuir. 12 menos 7, vai dar quanto? 5. Então, restou 5 dozeavos. Ou seja, 5 dozeavos do total não torce nem para o Manaus e nem para o Nacional. Aí, eu mato a questão. Por quê? Qual é a lógica do problema? 5 dozeavos tem que ser igual a quanto? A 35. Opa! Apareceu o igual encontra o total. Apareceu o igual encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Você não vai acreditar. Pega o valor e divide pelo de cima. e o resultado multiplica pelo de baixo. Sempre. Pega o valor, divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 12 é 84. E, Marcão, não tem na resposta. Claro, ele não está perguntando isso. Isso aqui é o total. Mas, se eu tenho o total, eu encontro qualquer coisa. O que ele quer? Ele quer o Manaus. O Manaus é 1 terço. Então, é 1 terço desse valor. Ou seja, 84 divididos por 3 vai dar 28. Beleza? Então, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Zero trauma? Vamos lá, guerreiro. Passamos para a próxima questão. Cuxilô, Caximbucai. Só FGV trabalhando em cima da banca. É isso que você vai encontrar no nosso curso. Então, fique até o final da aula que eu vou dar uma oportunidade bem legal para você estudar com a gente. Beleza? Então, fique até o final se você está se preparando para esse concurso. que no final da aula você terá uma grande oportunidade de estudar com a gente. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. E você já sabe como começa, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Dois aumentos sucessivos, um de 30 e outro de 40, equivale a dar um único aumento de questãozinha clássica, né? De porcentagem sobre dois aumentos sucessivos. Um de 30 seguido de outro de 40. Então, pela linguagem matemática, pela característica, é um probleminha de quê? Porcentagem sobre dois aumentos sucessivos, ó. Um de 30 seguido de outro de 40. Então, já interpretei a questão. Já tenho aí pelo menos 50% do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Já interpretei. Agora, vamos lá. Resolver. Técnica R. Aí, a prática vai te levar o quê? Para a perfeição, né? A prática leva à perfeição. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. por aumentos sucessivos. Vou usar aqui a técnica CVM. Por lá no curso, eu aprendi. Né? Técnica CVM. Então, o aluno tem esses insights, né? Aluno MPP, assim, ele olha e já sabe. Porque é muita prática, né? Técnica 20, 80, né? 20% de teoria e 80% de exercício. Então, é muita prática. Aí, vamos lá. Matando aqui, ó. Aumento de 30, olha como é fácil. seguido de um aumento de 40. Não precisa atacar valor, né? Não precisa atacar valor. É só aplicar o CVM. O que é o CVM? A primeira coisa, faz a continha. O C de conta, continha. Mais 30 com mais 40, vai dar mais 70. Fez a continha, ó. Volta uma casa. Quando você volta uma casa, você vai mudar os valores. O 40 virou 4 e o 30 virou 3. Só que quando você volta, os valores, você multiplica. Então, você vai multiplicar esses caras. Mais 3 vezes mais 4 vai dar mais 12. Aí, família, faz o gol e me abraça, 70 mais 12 vai dar 82. 82%. Gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, questãozinha sobre aumentos sucessivos. CVM neles. Legal? Vambora. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar, ó. Da banca FGV. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. É tudo 2,50 neles, ó. Max e Rubens estão andando de bicicleta em uma pista circular. Eles andam em sentidos opostos. Max dá uma volta na pista a cada 6 minutos. E Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos. Em determinado momento, eles se cruzam em um ponto P da pista. eles voltarão a se cruzar pela primeira vez nesse ponto P após. Vamos lá. Galera que já nos acompanha, hein? Vamos lá. Qual é o assunto dessa questão? Olhando aqui o problema pelas características, né? Pela linguagem matemática, ó. A questão fala, ó. Pela linguagem. Qual é o assunto dessa questão? Coloca aí no bate-papo Poutinho Marcão. Quero a sua participação. Ó, ideia de tanto e tanto tempo. Ideia de tempo. De tanto e tanto tempo, ó. A cada 6, a cada 10, associada a ideia é que vai acontecer novamente, né? Sempre assim. Tanto e tanto tempo e vai acontecer novamente. Então, qual é o assunto, né? Qual é a questão? Qual é o assunto na matemática que tem essas características, né? Que eu acabei de falar. Pô, Marcão. Isso é um probleminha clássico de MMC. Probleminha clássico de MMC. Técnica R. Como resolver? Pra resolver, pimba na gorduchinha. Tem que calcular o MMC. Simples assim. Então, eu vou calcular aqui, ó. O MMC entre 6 e 10. Ó. MMC é a bagunça. É só dividir, ó. Começa sempre pelo 2, ó. Por 2. É, ver se é possível, né? Por 2, ó. Vai dar 3. Vai dar 5. dá por 2? Não. Aí vai pro próximo, que é o 3. Vai dar 1, vai dar 5. Por 5, vai dar 1, vai dar 1. Bingo. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a cada 30 minutos, isso vai acontecer. Legal? Qual é o gabarito? Letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. Mas é isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para a PM São Paulo. E você que vai fazer esse concurso, edital na praça, e se você quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito para arrebentar a banca FGV, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Comprando o nosso curso, olha quanta coisa você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, curso de matemática, língua portuguesa, cronograma de estudos, suporte a tira dúvida do aluno, é isso aí. Você não está sozinho. Você vai poder tirar suas dúvidas. PDF para acompanhamento e resumo da aula. Se você somar aqui os cursos de matemática e português, seu curso sairia por mais de R$600,00. Mas hoje, comprando o nosso curso, estamos com uma promoção especial de R$654,00 por apenas R$3,00, R$2,00, R$7,00 no Pix, é isso mesmo. Dois cursos pelo preço de um. R$3,00, R$2,00, R$7,00 no Pix, ou você pode parcelar em até 12 vezes no cartão que ficaria R$12,00 de R$33,00 e R$76,00. Aí fica a seu critério no Pix, né, ou no cartão de crédito. O melhor sempre fica, né, para o final, né. Pô, Marcão, que parada é essa? O melhor sempre fica para o final, porque para essa turma preparamos três bônus exclusivos. É isso aí. Pô, Marcão, e os exercícios? Está aqui, ó, da banco, ó. Bônus 1, curso de exercício de matemática da FGV de R$1,97 por zero. Bônus 2, curso de exercício de português da FGV de R$1,97 por zero. E bônus 3, e-book, né, a galera que gosta de e-book, matemática e raciocínio lógico com 260 questões de R$1,47 por zero. Então, cara, não tem nem o que falar, né. O custo-benefício é surreal. Garantia de sete dias e você tem acesso aí durante um ano. Agora é com você, tá? O Leonardo está colocando aí o link do curso no chat para você comprar, você que está assistindo. Caso você esteja assistindo depois e queira comprar o nosso curso, colocamos na descrição do vídeo e colocamos também fixado nos comentários, tá? O Leonardo vai colocar aqui nos comentários. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né, gratidão máxima. E se você puder ajudar aí o canal, dando aí o seu likezinho e deixando um comentário no vídeo de como essa aula te ajudou, vamos, né, te agradecer aí, né, infinitamente. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no conteúdo, né, o YouTube vai entendendo isso e vai distribuindo o vídeo para mais pessoas. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Vamos junto. Abraço. Fui. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau.